No Compre Bem é mais barato! E chegou a quarta-feira, Compre Mais do Compre Bem de Veranópolis. É onde você garante as melhores ofertas para a sua semana. As ofertas são válidas apenas para esta quarta-feira 17 de janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Então, corra agora mesmo e aproveite o atacarejo Compre Mais de Veranópolis, porque aqui é mais barato, mais fácil e mais prático. Nesta quarta-feira, no encarte da quarta, Compre Mais. Tem filezinho sassame, ave, seara, 800 gramas a unidade, por R$ 18,90 no clube. Você ainda adquire achocolatado em pó, Nescal, 550 gramas a unidade, por R$ 12,98 no clube. Tem ainda a bebida láctea Carolina, 1 litro, 250 gramas a unidade, por R$ 7,99 no clube. Tem também a água de coco, quero coco 1 litro a unidade, por R$ 6,99 no clube. Tem carne moída, chuletão, 400 gramas a unidade, por R$ 4,99 no clube. E cerveja original, 473 ml, por R$ 4,79. São ofertas imperdíveis e válidas apenas para esta quarta do dia 17. Então, aproveite e economize de verdade no Compre Mais de Veranópolis. Compre Mais de Veranópolis.